Pessoal, aqui é o Kleber da Desparquete A gente vai trazer essa novidade aqui da 3F Que é a fichadura 817 Ela tem uma maçaneta maior do que a 117 Essa aqui, ó, são 12 centímetros o tamanho da maçaneta A roseta extremamente encorpada e elegante É ao vivo aqui, não sei se eu estou conseguindo passar pra vocês Mas ao vivo aqui, a roseta é bem elegante, bem robusta, bem encorpada Tanto na escovada, quanto na brilhante e na cromada Já é uma máquina de 55 milímetros, ok? Do eixo do cilindro até a contra-testa, a testa São 55 milímetros Roseta em zamac, certo? Nós, logicamente, vamos ter ela tanto externa com o cilindro interna Com aquela chave grande E a tranqueta para banheiro, certo? Aqui eu só tenho os cepos aqui da externa Mas é uma peça muito bonita Muito bem acabada Com toda a qualidade e garantia Que a gente já está acostumado com a 3F É isso aí, um abração, tchau, tchau!